Últimas semanas dessa série tá acabando Claro que a praça tá diferente, eu não vi ainda Eu não vi ainda como é que tá a praça Seria bom ver de noite, né? Mas como eu não vi ainda, eu não faço nem ideia Tio Vou ter que falar com o Paraíba ainda Ah, já tô vendo que tem umas abobras ali Você tá vendo? Várias abobras De noite deve ficar um pouco melhor, né? Dá pra ver mais essas abobras aí, ó Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente ali na frente da praça Não tem nenhum caso aqui não, né? Ah, botaram uma árvore aqui, ó Olha isso, véi Árvore cheia de abóbora, véi Vamos dar uma olhadinha aqui Olha isso, véi Que isso? Tem uma galinha pendurada? Não sei se isso faz parte não, hein, véi Essa galinha faz parte? Da... da... da parada das bruxas? Tem uns anãos pescando Tem umas cabeças de viado De... de bode Sei lá o que é isso aqui Abóbora E mais abóbora É, nada tão... tão assim também não, hein? Deve ser mais à noite mesmo Aquela praça fica mais de boa, véi Não tem tanta coisa assim, não Então vamos voltar ali Só não sei se aquela galinha faz parte Mas deixa nos comentários aí Se essa galinha faz parte E tem um lustre aqui, ó Não faz assim... não sei se por que Que tem um lustre em uma árvore também Mas tá de boa, véi Vambora, vambora É o seguinte Eu quero falar com coisa lá Só que eu não tô conseguindo, véi Falar com o Paraíba Vou tentar chamar ele de novo aqui, véi Calma aí Aqui eu tô na contramão, né? Eu quero ficar no lugar Porque eu posso ficar parado aqui, ó Acho que aqui tá de boa Deixa eu ver aqui se ele tá por aí É... telefone Ligar Nada, não tá, mano Eu liguei pra ele há quatro minutos atrás E não deu, mano Não tá, não tá, gás Infelizmente não tá, mano Eu queria saber se tá tudo tranquilo, tá ligado? Eu fiquei um tempinho sem, né? Pisa na cidade Eu queria ver se ele já tinha resolvido A parada lá dos caras lá azul, véi Quero comprar um veículo, véi Ah, não vou agora não, véi Não é comigo agora não Hoje é sábado, que dia que eu tô gravando Quer dizer, tá domingo ali, né? Domingo não abre Domingo, domingo é folga, mano Domingo foi mal aí, filho Então é o seguinte O que a gente vai fazer hoje, véi? Minha intenção era falar com ele, véi Minha intenção era falar com ele, véi Ah, é, já sei Eu tô com uma grana Eu quero ver lá a parada do helicóptero Helicóptero é aqui, não é? Acho que é aqui que compro Vamos dar uma olhada no valor do helicóptero, véi Acho que a gente já tá, véi Acho que o helicóptero dá pra gente tentar pegar um, véi A gente tá com uma grana boa Dependendo do valor Dependendo do valor Tá GG, filho Agora eu não sei se eu tenho que pegar outra carteira Porque quem lembra Na temporada passada eu tirei carteira de piloto, mano Será que eu vou ter que tirar de novo, mano? Aí eu vou ter que perguntar lá na parada Antes de comprar o helicóptero, né, véi Vamos dar pelo menos uma olhada aqui Quanto que tá, tá ligado? Aí chegamos aqui no local que vende Compra Aluga Faz tudo aqui, ó Vamos dar uma bisoiada em quanto que tá, véi Deixa eu deixar aqui Esse lugar é para os veículos elétricos Oxi Como assim, véi Veículo elétrico ali, véi Comprar veículo Concessionária Vamos ver aqui, ó Concessionária 12 milhões? Que que é isso, véi 12 milhões Isso aqui, mano Que que é isso? É um... Meu xiii Esse eu não tinha visto antes, não Vai 12 milhões? Pô, é maneiro ele Mas será que eu posso comprar? Um deles Tá aqui para comprar Isso aqui deve abrir a parte de trás Nossa, véi Tô com uma ideia, véi Se isso aqui abre a parte de trás Comprar para fazer salto de paraquedas, tá ligado? Nossa, o senhor já pensou, véi? Um enche de gente ali atrás É uma boa 5,800 Não Não, funcionária 5,800 É, esse aqui é o padrãozão, né, mano 5 milhões, véi Cara, é uma grana, hein 5 milhas, hein 5 milhas no helicóptero Mas a gente fez isso de helicóptero, hein, mano Mas calma aí Vamos olhar outro Que isso, mano Eu não pago 5 milhões disso aqui, não, véi Isso aqui não, mano Isso aqui é sacanagem já, véi 6 milhas 6 milhas também, não 5 milhões disso aqui, mano Isso aqui tá quebrado, véi Esses caras tão de sacanagem, mano 5 milhões disso aqui não dá, não, véi 6 milhões Ué, véi Esse aqui é mais simples Do que aquele Blue Wizard lá E é mais caro Esse é diferenciado, hein, mano Será que eu vou tentar fazer Alugar algum desses aqui Pra gente dar um teste, véi Alugar algum desses aqui Diferente, mano Mas deve ser caro, hein Eu vou dar uma olhada primeiro Depois, véi 13 milhões Ah, esse aqui já é de patrão, hein 13 milhas é de patrão Mas a gente não tem esse dinheiro todo, não 15 Esse é de ouro Ah, não tem esse dinheiro todo, não Pra pegar esse aqui, não Mamatos Nada de mamatos É uma porcaria Esse daqui Esse Nimbus Nimbus Eu gostei desse Nimbus aqui Tá mais real, né Tá mais realista esse aqui, ó Gostei no Nimbus Ixi, gabogueira Aquele ali já também Pelo menos a gente nem vai entrar Porque já vi que é uma porcaria Loucota aqui Vamos ver esse hog Tá muito caro esses aviãozinhos, tá ligado 15 milhões Olha isso aqui, mano 15 milhões isso aqui Não dá pra dar 15 milhões isso aqui E pagar Porra, não de luxo, véi Olha a diferença, mano Esses valores estão tudo errados, tio Olha isso aqui, mano Parece aviãozinho pra anão, véi Não, isso aqui é pra anão Com certeza, mano Parece que deram uma porrada Na frente do avião, olha isso Quanto tamanhozinho que ficou, véi Ah, caralho, véi 6 milhões, véi Uitá Tem esse aqui de 4 e... Não, também não Ultralight de 1 milhão É, esse aqui é o mais simplão E é caro ainda também Esse mais simples do que esse Não tem como Hum, é Ajeitadinho, mas cara O que é esse cara aí? Armadão aí fora E se manda aí fora, hein, filho É, esse aqui que a gente tem que comprar, hein, mano Esse cara tá querendo pegar helipoptero aqui? Eu acho que ele tá querendo, hein, mano Armada, sim O avião vai dar ruim pra mim ou não, véi Não sei não Eu acho que vai dar ruim pra mim Opa Sim, sim Só dá licença aí rapidinho Só pra eu poder pegar uma helipoptero aí Pode ir, pode ir, pode pegar, irmão Valeu, valeu Pode ir tranquilo Vai na paz do senhor aí, mano Pode ir tranquilo e calma Ninguém tá com pressa Você pode ir de boa Derrubou minha moto? Não tem problema nenhum, não, pô Eu levanto minha moto, pô Acho que eu tenho problema? Tem não Tem nada não, mano Não tem problema não Você pode ir de boa Agora eu posso ir aqui? Mexer aqui? Aí Vai pra cá do caramba, tio Você tá ficando doido, mano O cara é armadão ali, véi Deixa eu ver aqui Só um negócio de alugar, véi É... É, não tem como alugar Só tem como comprar Não tem como alugar Nossa senhora, véi Achei que ia ser passado agora Caralho, véi Deixar quieto, mano Ah, falar nisso aí Ser passado Vamos voltar ali Que eu tenho que comprar Arma de volta Não sei o que aconteceu, mano Minha arma sumiu 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 a arma Simplesmente sumiu E era outra coisa também Que eu queria falar com Com o Paraíba, véi Mas só que ele não tá, mano Ah, agora tá Agora tá Tomara que ele atenda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Se ele vai atender também, né Acho que ele desligou Será que ele trocou de número E eu tô ligando pra outra pessoa, mano? Também não sei, hein Não, é ele mesmo Acho que ele tá me mandando a mensagem Aí, bora, bora Vou lá na casa lá Que ele vai aparecer lá, mano Aí, deu certo Vambora que eu quero ver Se ele consegue outra pistolinha pra mim E eu quero ver se... É, barato, né Mas se eu for comprar ali É 150 mil, mano Na mão dele era 50 Ou eu vou lá em cima E compro com os caras lá Que eu conheço, né Lógico Mas... Com ele seria um pouco mais rápido Aí, chegamos aqui no localzinho De Buenas De Bueninha Vê se ele já tá por aí também, né Às vezes ele já tá aqui Eu não sei se ele vai vir de carro Ou vai vir de helicóptero Acho que o cara chegou ali, hein Acho que o cara chegou ali Ou não, não sei Não dá pra ver direito Acho que é ele sim, deixa eu ver Boa tarde E aí, rapar aí, vai tranquilo? Tranquilo, mano Como é que tá? Essa máquina aí, rapaz Tranquilo É Gostou aí, seu Tonhão? O bicho tá pegando fogo, hein Tá pegando fogo? É Meu Deus Desenha aí, porra Eu vejo um de longe, mano Eu vejo um de longe aí O bichão tá Esse vermelhão aí Assim, tá dizendo A pintura, né Exatamente Tá tranquilo, seu Tonhão Como é que o senhor tá, seu Tonhão? Tá tranquilo, rapaz Esse aí, como é que tá aí? Um tempinho Deu uma viajada de novo? É, rapaz Eu tava viajando aí Mas eu tinha nem visto o senhor também Pode crer Tava resolvendo os B.O. aí E aí, tá tranquilo, seu Tonhão? Rapaz, tá tranquilo Queria saber de você Se a parada lá Os caras pararam de De atentar aí Os azulzinhos Eu acabei com todos, velho Ah, pode crer, pô Até foi quatro De uma lapada só Entendi Mas fiquei sabendo aí Que vocês perderam o território, pô Rapaz Mas a polícia foi lá essa semana, mano Nossa favelinha lá Ele fez a geral Fez a geral, é Mas a gente tá Recrutando uns caras aí Pra gente poder Pode crer Então a gente fala outra coisa também Porra, pê Não sei como Mas eu consegui perder aquela pistolinha, velho Mas resolve já isso Ô, seu Tonhão Ah Deixa eu dizer E aquelas armas lá Que a gente comprou lá Tá lembrado? Ué, não foi entrega ainda não? Não De ser entrega Eu era pra ser Mas eu queria que se eu fosse lá comigo Depois nós ir lá pegar Ah, vamos lá então, pô Não, vamos dar resolvido isso aí Pra você que tinha Segue entrega já, velho Lá na minha casa tem uma novinha lá Pro senhor lá Tá querendo uma arma daquela? Vou lhe dar de presente Aquela pistolinha, né? É, eu tenho uma zerada lá Eu vou só pegar ela lá E vem deixar aqui Espera um pouco aí, então Ah, vamos lá, pô Faz o seguinte Dê ela Me dá ela lá A gente vai direto lá em cima Ou então vamos logo Você quer passar lá logo lá Então vamos lá, então É o caminho, né? Exatamente Eu vou atrás de você Eu tenho a moto aqui Vambora, vai estar tranquilo Vambora, vambora Resolver isso aí logo Olha, pra mim já tinha entregado, velho Vambora resolver isso aí pro cara, velho Eu já vou pegar minha pistolinha de volta Vai me dar de presente Ah, também deu uma quantidade de arminha pro cara também de presente, né, mano? Eu já vou dar uma mensagem pros caras lá Falar que eu vou lá em cima lá pegar a encomenda lá Deixa eu chegar na casa dele lá primeiro Olha, ele sabe que essa moto aqui é rápida, né, mano? Ele pode dar uma pisada sinistra ali, velho E daqueles helicópteros lá que vocês viram, velho Qual que vocês acharam mais top? Deixa aí, mano, nos comentários Porque, cara, tem muitas opções ali, mano Eu fiquei louco naquele primeiro Porque aquele primeiro dá pra fazer salto de paraquedas Então dá pra ganhar um dinheiro ainda com aquilo Mas, tipo, não é muito também não Mas ele é muito caro Não dá pra me pegar também Só se eu achar sócio Se eu conseguir, sei lá Vender a minha parte da concessionária, tá ligado? Investir em salto de paraquedas, mano Mas aí É um rolê totalmente diferente Eu nunca tinha visto alguém fazer isso, não Mas Eu não sei se aquele aviãozinho faz isso, tá ligado? Abre a parte de trás pro pessoal pular Se for assim, aí a gente pode pensar, velho Pô, esse bicho mora onde, mano? Eu tô pilotando É um índio, mano Caralho Porra, é um índio, mano Índio pensei que a gente tinha morrido, mano Nunca mais vi um índio O cara sentou o pé mesmo Só porque eu fui tentar celular, velho Pô, será que ele primeiro vai lá nos caras, nos colombianos? Acho que a gente vai nos colombianos primeiro, velho Depois pegar na volta a pistola A gente vai na colã primeiro? Não vai dar pra falar com o carro em movimento Dá, velho, mas também dá mais realismo, né, guys? Acho que isso dá mais realismo, né? Não conseguir falar com o cara assim Porque realmente você não consegue falar com o cara do lado do outro Não sei se isso é bug Ou se é próprio do moda, tá ligado? Mas se for um bug, é um bug correto, velho Acho que é melhor manter O cara não conseguir falar Tô com capacete, como é que ele entendeu o que eu falar? Ah, não, a favela deles é aqui, velho Chegando na favelinha dele aqui Na favela primeira Mano, ele falou que isso aqui tá pacificado Então a polícia pode vir aqui a qualquer hora, velho Então isso aqui vai ser dentro da casa dele, velho Vai ter dentro da casa dele e pegar e sair de lá, velho Eu até esconder minha motinha pro lugar aqui, tio Quantas munição você tem? O senhor quer? 36, 36 36, tá tranquilo? Deixa eu pegar aqui nessa casa aqui De boa, já tô mascarado, guys, assim, ó De capacete e tudo, que é coisa errada, né, mano? Então ninguém me vê, tá ligado? Eu só vou lá e trocar roupa e GG, tio De buena Só que a moto é osso, né, moto tem placa A gente fica na frente aqui, tá ligado? Pra ninguém de longe ficar tirando foto, mano Já fica aqui paradão Aí, então tá tranquilo, né, Coutinho? Rapaz, tá tranquilo, por enquanto Fora alguém lá ainda? Querer mexer com o senhor lá, alguma coisa assim? Nada, nada Então, isso aí que eu tinha que falar Eu pensei que esse cara, assim Ah, você for que resolvê-lo, tu tá de boa Resolvei, velho Não, nós eu resolvo ou desresolvo, Coutinho Aqui não tem negócio de moleza, não Pode crer Entendeu? Pode dar moleza, não Que é pros caras respeitarem, mano Então vamos É, Coutinho, vai querer ir lá na colônia da lá Pra gente Cara, tem que ver se eles estão lá, né Caramba Deixa eu dar uma olhada Bom, guys, vamos lá, velho Já peguei aqui a pistolinha Já me arrumou de graça, né Foi de graça, de boa Agora a gente vai lá em cima Vamos ver esse negócio do carregamento deles, velho Que ainda não chegou Então vamos ver lá se os caras estão lá E os caras ficam mais de noite, né Não sei se eles vão estar lá agora Mas se tiver, a gente já resolve isso aí já O carro dele é rápido Pra gente seguir a moto Ah, de boa A distânciazinha é boa Caramba, meu motinho tá tão rápido assim Que ele não tá conseguindo acompanhar Mano, o índio tá falando alguma coisa ali, velho Depois tem que dar uma olhadinha Tá de boa aqui Não tem ninguém Passando novamente Novamente dentro daquele carro Nossa, o cara não tá conseguindo acompanhar A minha moto não, velho A moto tá um pouquinho rapidinha, velho Aquele carro também é antigão, né Só é bonito Mas deve ser um nerd pra caramba Igual uma banheira Aí chega naquele local Vamos ver se vai ter alguém por aqui, né Esse é o ponto, né, mano Se vai ter alguma aula por aqui Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Aqui também não vai ter ninguém, ó Ninguém, 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 velho Nada, nada Caramba Rapaz, os caras tão bem Tão bem dormindo, hein Nesse galpão aí Será que não tá lá dentro, velho? Não quer dar uma mensagem anônima aí, não? Deixa eu ver aqui no meu celular Deixa eu dar uma volta aqui no meu quarteirão Deixa eu ver se tem alguém aqui por trás aqui também, né Vou dar uma checada logo e completo Tá de boa Nossa, passa a ser direto, velho Que burro O prato tá aqui, ó Não, parece que tem ninguém aí, não Tem ninguém aí, não, né É, não É, tem que deixar pra depois Fica mais a noite por aí, né É É, mais a noite mesmo É, tranquilo Tem que esperar de noite a noite A gente dá o papo aí com eles De boa, então Vou lá pra cidade lá A gente troca ideia lá, então De boa, de boa Vou dar uma checada aqui Tá bom Aproveita aí Qualquer coisa Fala no No zap lá Demorou, demorou Valeu Valeu, mano Boa sorte Valeu, mano Vambora, vambora, guys Os caras não tão aí, não Esse horário é difícil dele estar aí, velho É, mais a noite É, de noite Ele pega lá com os caras Eu vou fazer um vídeo Dessa parada aí Demorou? Vamos fazer o vídeo Podia ficar pequeno Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.